Olá, estudantes! Tudo bem? Eu sou Eliane, sua professora de Geografia. Essa é a nossa aula de número 27 para o 9º ano do Ensino Fundamental. E nós vamos continuar conhecendo um pouco mais da Oceania. Hoje nós vamos falar da colonização, de alguns problemas que ainda hoje, no século 21, acontecem. Ou melhor, que no século 21, a consequência de ações tomadas por países ricos, em alguns países da Oceania, em algumas das suas ilhas, e que ainda hoje, a sua população sofre essas consequências. Ok? A população, a colonização e os povos nativos. Porque falar de colonização e não falar dos povos nativos é complicado, que é um choque de interesses. O colonizador tem os seus interesses e os povos nativos têm também os seus interesses. Podemos citar exemplos no Brasil, na Amazônia, em N lugares onde nós temos tribos indígenas. Eles querem ser respeitados, buscam essa autonomia. Por quê? Porque antes que o colonizador chegasse aqui, com uma cultura nova, com costumes novos, eles já eram povo, uma nação. Por quê? O que é uma nação? Não é um povo que comunga uma cultura? A colonização da Austrália, nós já falamos sobre isso, foi iniciada na segunda metade do século XVIII, quando britânicos britânicos estabeleceram no local uma colônia penal, até 1830. Mais de 60 mil presos, na maioria, opositores irlandeses, foram levados para o país, para a Austrália, submetido ao trabalho forçado. Então, estavam com problemas nas suas prisões, superlotadas, na Inglaterra, tiraram os presos e levaram para a Austrália. Atualmente, a Oceania, não é mais só a Austrália aqui, mas todo o continente, tem mais de 39 milhões de habitantes. Grande parte da população é descendente de europeus, principalmente britânicos. Por que britânicos? Foram eles quem colonizaram. Os nativos, como os aborígenes e os maori, lutam pela preservação de sua cultura, diante das ações sistemáticas de desarticulação de seus costumes, línguas e valores, desde a colonização europeia. Nesse quadro, você percebe o conflito de um lado colonizador, que traz consigo a sua cultura e os seus costumes. Do outro, os nativos, que também têm a sua cultura e os seus costumes. Juntar esses dois, colocar para viver sobre o mesmo, a mesma regra, as mesmas leis, é que é difícil. E é interessante, porque nós vamos encontrar na Oceania, algumas culturas bem particulares. E devido às questões físicas, tem algumas ilhas que, pela primeira vez, receberam o contato do homem branco ou do imigrante no final do século XX, do século passado. Mas não tem tanto tempo assim, não. Tá bom? E é importante a gente observar isso aí. Aqui nós vemos, na Austrália, um nativo australiano, tá? E essa paisagem, ela é bem conhecida, certo? Do deserto na Austrália, tá? Esse aqui, recebe o nome, esse nativo australiano, ele recebe o nome de aborígene. O nativo, já na Nova Zelândia, recebe o nome de maoris. Habitam um país fascinante e há pouco tempo revelado e colonizado. O país é esse? A Nova Zelândia. E é interessante, porque, em se tratando dos continentes, nós temos uma divisão que eu acho interessante. Europa, Ásia e África. Velho mundo. Velho mundo, o velho mundo. Se você pega nas histórias, na história da humanidade, vamos consertar isso aqui, né? História da humanidade. Os primeiros agrupamentos, nós vamos ver por ali. Europa, Ásia e África. Quando nós estudamos continente europeu, nós falamos, a Europa é o berço da civilização ocidental. Civilização. Os cientistas mostram que o berço da humanidade está lá na África. Então, nós temos Europa, Ásia e África, o velho mundo. América. Quando eu falo América, eu estou falando América do Norte, América Central e América do Sul. Novo mundo. E quando eu falo de Oceania? Novíssimo mundo. Certo? Eliane não esqueceu ninguém? E a Antártica? A Antártica, ela não foi colonizada por nenhum país especificamente. Através de acordos, convencionou-se que nenhum país pode explorar as riquezas da Antártica. Mas, os países, de acordo com o contrato que foi assinado mundialmente, internacional, podem estabelecer na Antártica bases científicas para pesquisas. Inclusive, o Brasil tem a sua base lá. Mas, vamos continuar aqui. O que justifica e explica a expressão, há pouco tempo, revelado. Comecei a aula dizendo a vocês que algumas ilhas, no final do século XX, tiveram seu primeiro contato com o homem branco, com o imigrante. Percebam no alto das árvores. Eu vou passar aqui, para você poder ver melhor, as suas construções. Observem o seguinte. Eu acho que o amarelo vai ficar melhor aqui. Vamos ver. Opa! Vamos pegar um maior um pouquinho, para destacar, né? Opa! Não. Deu para destacar ali a casa, bem no alto das árvores. Percebam aqui a escada, mas eu confesso que eu fico imaginando como que é subir. Isso aqui, isso aqui com o bebê no colo. Eu, a primeira coisa que eu pensei foi isso. Por que que as casas são no alto das árvores? Interessante. Porque, na época do frio, eles colocam fogo lá em cima. Eles têm toda uma técnica de sobrevivência. Suas caças, eles sobem com elas. Mas por que que a casa é tão alta? Porque, na época das chuvas, na época das enchentes, tudo isso aqui fica alagado. Então, a necessidade, bem alto mesmo, não é um metro acima do nível da rua, não. Bem no topo, as casas. A imagem deixa isso claro para a gente. E pouco conhecemos sobre esses povos que habitam a OCNB. Testes nucleares. Um outro problema gravíssimo que foi levado pelo colonizador. Esse teste, essa foto, no livro didático, ela fala exatamente que a ilha desfacelou-se. Três ilhas e um teste deixaram de existir. Três ilhas próximas ali. Tamanha foi a destruição. Agora, nós não podemos esquecer que teste nuclear a bomba que foi usada foi muito maior que a bomba que foi usada na Segunda Guerra Mundial em Hiroshima ou em Nagasaki. E aí, vai ficar uma pergunta para a gente. E as consequências? as ilhas as ilhas que foram destruídas elas não eram habitadas. Nós temos milhares de ilhas na Oceania. Aproximadamente 10 mil. Algumas não são habitadas. E foi o caso aqui. porém, a consequência desse ato atingiu habitantes de outras ilhas. Imagem satélite captada em 2017 mostra cratera provocada por teste nuclear no atol de Bikini. esse teste foi promovido se é que podemos dizer assim pelos Estados Unidos. Certo? Mas não são só os Estados Unidos quem fazem testes na Oceania. A França também realizou uma série de testes nucleares no atol de Moruroa na Polinésia Francesa até a década de 1990. E detalhe, pessoal, quando eu mostrei isso aqui não significa que o teste foi em 2017. Não. Tá? Essa foto foi tirada em 2017. O teste também foi na década de 90. E a França realizou esse aqui também em 1990. Até a década de 90, final do século 20, alguns testes foram realizados. Mas ainda hoje outros países também realizam testes nucleares. O que gera um problema muito grave e a longo prazo. Certo? É interessante porque às vezes buscando informação sobre um continente, continente que às vezes tinha mais dificuldades de ter informação para trazer para a aula era exatamente da Oceania. E perguntando a uma escritora de livros didáticos, ela falou assim, Eliane, na reunião ela falou para mim, quando você vai apresentar sua casa para alguém, você apresenta primeiro a lata de lixo? falei não, de jeito nenhum, se possível eu vou esconder. Infelizmente, não é uma coisa boa. usar países, usar ilhas para fazer teste nuclear, você está jogando lixo em águas que rodeiam todo o planeta, porque as águas oceânicas elas permeiam todo o planeta. Então, é importante a gente conhecer, buscar, entender, muitas das vezes, até lutar por aquilo que você quer defender de maneira correta. Por quê? Porque um teste nuclear, ele traz consequências graves para a sociedade. Ok? Mais uma foto do resultado do teste, aí, como ficou o lugar depois, lugares paradisíacos e que muitas das vezes não podem ser habitados por consequência de alguns testes, apesar da Tureia estar a mais de 100 quilômetros de distância ao norte de Mururoa e de Fangatalfa. Ela ainda vem pagando a conta pelos testes nucleares. Os habitantes deste atol têm vivido com medo da possibilidade de deslizamento de algumas barreiras de corais próximas que provocariam ondas que podem acabar devastando Tureia por completo. Então, devido a esses testes, ainda podem acontecer acidentes que vão trazer graves consequências. E aqui as fontes onde nós tiramos o material. Gostar de estudar é mais importante que ser inteligente. Entrar na plataforma SMED TV também é muito importante para você. Ok? Entre e seja o autor da sua história. Tranquilo? Para você acessar a nossa plataforma é muito fácil. Aponte a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube SMED TV. Tchau, tchau, até a próxima.